Música Jeep Renegade 4x2, ou seja, tração somente nas rodas dianteiras. Será que aguenta a estrada real? Fizemos o trajeto do caminho velho, o caminho mais difícil da estrada real. E nós vamos mostrar para vocês se o Jeep aguentou a estrada. Este caminho é o caminho mais difícil dos quatro caminhos da estrada real. Ele possui um ângulo de ataque de 28 e de saída 31. E tem também um vão livre do solo de 19,5. É bom, mas um SUV realmente considerado o mais viável atualmente para a estrada de terra é o Renault Duster, que tem um ângulo de ataque de 30, a saída de 34,5 e o vão livre do solo de 23,7. Mas a grande questão é, qual dos dois é melhor para a estrada real? Ou para a estrada de terra? É a comparação entre o Duster e o Renegade. Quando eu fui adquirir este veículo, eu pensei em usar esporadicamente também em estrada de terra. E aí eu pesquisei os dois veículos. Eu trabalhei numa Duster 2022. E eu posso dizer para vocês, o que me fez escolher o Jeep Renegade foi que o conforto que ele oferece está anos luz na frente do Duster. Tanto o conforto que ele oferece, a estabilidade, o nível de ruído dentro do carro é sem comparação. Claro, se nós formos olhar a questão que eu acabei de mencionar, ele realmente é mais alto, a Duster é mais alta. Ela oferece melhores ângulos de ataque, de saída, altura do solo. Mas se você comparar, é a questão de economia de combustível, conforto, estabilidade e acústica do veículo. O Renault, ele perde para o Renegade. E olha que este Renegade meu, ele é de 2018. Então, a diferença, embora os veículos vão aí se atualizando, ele ainda consegue ser melhor do que o Duster neste quesito. Então, por isso, fiz a escolha por ele. Então, vamos lá. Será que aguentou a estrada real? As estradas do caminho velho vai de Ouro Preto a Paraty. São o caminho considerado, por todos que já passaram nos quatro caminhos, o mais difícil. As estradas são muito estreitas, você sobe muita serra, você passa em locais difíceis, dentro de fazendas. Olha para vocês verem aqui o local que nós estamos passando. Então, tem locais muito apertados, mas você não sente nada dentro do carro. Você não sente barulho do motor, não sente barulho nenhum, que te incomode, de forma que você consegue fazer uma viagem muito tranquila. A suspensão é muito boa e você consegue fazer o trajeto muito tranquilamente. Então, são caminhos, ora, difíceis, mas que o carro vai atendendo. Teve momentos, como este, por exemplo, que aqui você precisa descer do carro e olhar se a estrada dá para seguir. Porque um 4x2 não dá, não. Tem hora que é difícil. Olha a estrada. Tem que voltar, não dá, não. Meu carro é 4x2. Um 4x2 aqui, se você conseguir passar e a frente precisar, e como que você volta? Então, olha aí, onde que está o carro? Aqui neste trecho, trecho de pequeri, tivemos que fazer uma manobra nessa estrada curta. E tentar voltar. Tem esses inconvenientes. Às vezes você vai chegar no trecho que o carro não vai te atender. Então, nós precisamos refazer o caminho. Esse é o trecho que a estrada real indica. Mas aí, quando você precisa de fazer algum desvio, aí você tem a possibilidade de pegar o asfalto. Aí você tem que voltar e andar um trecho ali que você já teria feito e refazer o caminho. Vai ter momentos que você precisa descer do carro, né, e tirar pedras, tocos, né, para evitar aí um incidente de furar o tanque do carro, coisa do tipo. Mas, em geral, nós vamos seguindo e o carro atende bem. Muito conforto, é muito suave, é muito agradável a dirigibilidade dele. Na estrada real, em direção a Paraty, nós fomos no mês de setembro. E teve momentos que nós pegamos trecho difícil, muito calor. E teve trecho também que nós pegamos chuva, barro. Olha para vocês verem. Aqui a estrada estava bem molhada, muito barro. E o carro foi subindo tranquilo. Até o momento que nós pegamos um pedaço íngreme. Aqui nós já estávamos na estrada há bastante tempo, já chegando no asfalto. E aí nós pegamos esse trecho aqui. Por aqui não dá para ver, mas esse trecho é bem íngreme. Aqui o carro não conseguiu subir. É claro, considerando também que eu não estava com pneu misto, né, e nem apropriado para lama, né. O pneu do veículo era um pneu comum. Aqui eu tento de novo, uma segunda vez. E ele não vai. Tive que voltar todo o percurso. E ali eu fiquei pensando. O que eu faço agora? Dá para ir? Vamos continuar tentando? A possibilidade do carro deslizar e pegar nesse muro é grande. E aí, gente, olha a surpresa que eu tive. Enquanto eu estava pensando, olha quem que passa por mim e vai embora. Fusquinha 1970 e tantos foi embora. E nós ficamos. Renegate, robusto. Deu não. Então, aqui outro trecho que eu precisei descer para verificar se tinha condições. Quando o trecho fica muito ruim, então por prudência eu descia do carro e ia olhar se dava para continuar. Porque às vezes você entra e se não der para continuar. Só que se lá para frente estiver ruim, que não der para subir, a gente não consegue voltar para o quino. Vai dar para o quinoa. Não, aí você fica preso. Vai sair fora. Porque descer e a gente desce, mas subir e sobe não. É isso, gente. Chegamos em Paraty, no Rio de Janeiro. Graças a Deus o percurso. Teve chuva, teve momentos difíceis, mas conseguimos chegar. Então, o resumo que eu trago para vocês é... O carro é muito bom, muito confortável. Acreditem em vocês, o percurso da estrada real. Ele é 710 quilômetros. 82,5% dele é estrada de terra. E nós conseguimos fazer todo esse percurso. E o carro, pasmem vocês, estava fazendo 10 quilômetros por litro na estrada de terra. Então, é um carro muito bom, mas para fazer a estrada real, principalmente o caminho velho, você vai ter esses empecilhos. Dá conta? Dá. O único inconveniente que nós tivemos foi um pneu furado, que é comum isso acontecer. O pneu furou conosco no caminho, foi só. Então, em geral, foi muito bom. Vale a pena? Vale. O carro aguenta fazer a estrada real? Aguenta. Mas vai ter momentos que você vai ter este inconveniente de ter que desviar o caminho, porque ele não é 4x4. O correto seria um veículo 4x4, tração AWD, que é a integrada, ou 4WD, que é de acionamento. O Renegade tem a opção de 4x4, porém, aumenta aí uma média de 50 mil reais para você ter um carro 4x4 desta categoria. Aí fica difícil, né? Mas, o final é isso. Valeu a pena? Sim. Nós vamos continuar fazendo aí os próximos trajetos, mas sabendo que vai ter momentos que vai ficar difícil. Daí nós temos que ter a paciência de desviar, de refazer o caminho e seguir em frente. Se você gostou do vídeo, dê aí o seu like, entra no nosso canal, vá lá e acompanhe todo o trajeto. Nós fizemos a estrada real. O caminho velho, esse caminho que é o mais difícil, de ouro preto a Paraty, nós fizemos eles em 11 dias. Foram 1033 quilômetros percorridos. Foi um filme que nós fizemos. Entra no nosso canal, acessa o vídeo, você vai gostar muito de todos os lugares que nós passamos. São 32 localidades, entre cidades, arraiais, fazendas. Ficou muito legal o vídeo. Entra lá, compartilhe, se inscreva no canal, assista, você vai gostar. Abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, assista, e se inscreva no canal, assista, e se inscreva no canal, assista 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 no canal, assist